Olá, pessoal. Boa noite. Eu quero, através desse vídeo, agradecer a todas as pessoas que colaboraram com as minhas férias. Eu gostei dessas férias e quero agradecer a todos, seja meus primos que passearam comigo, seja as pessoas que contribuíram, sabe, de forma profissional, como, por exemplo, motoristas, garçons, sejam pessoas comuns que ao longo das minhas férias foram simpáticas comigo, como, por exemplo, as moças na praia que estavam de papo comigo. Seja lá quem for, seja o tipo de ajuda que deu, pequena ou grande, profissional ou não, mas agradecer a todos que ajudaram a fazer dessas férias, as férias maravilhosas. Eu adorei essas férias. Numa escala de 0 a 10, eu daria a nota 10 ou 9, porque nada é perfeito, mas que foi muito bom, foi, foi, eu estou super satisfeito e o seguinte, e é isso aí. As férias ainda não acabaram, mas eu quero já deixar o meu vídeo de agradecimento, todos que estiveram comigo nessas férias e fizeram delas boas, amigos, colegas, todos. Então, o seguinte, o seguinte, sabe, você pode ter contribuído comigo, seja lá como for, sabe, por exemplo, eu tive com uma amiga que eu gosto pra caramba nas férias, tive com três, três colegas minhas das favoritas, e é isso aí, e é isso que eu queria deixar bem claro. Uma boa noite a todas.